Esse aqui é o Pixel 8 Pro, smartphone idealizado e projetado pelo próprio Google, aparelho que se destaca pelas suas câmeras excelentes, principalmente quando se fala em fotos. Ele também traz 12 GB de memória RAM, até 1 TB de armazenamento, vem com uma bateria de 5050 mAh, tela OLED de 6,7 polegadas, também conta com um chipset projetado pelo próprio Google, o Tensor G3, que vem com uma NPU poderosíssima. Então esse chipset vai facilitar o processo de apagar objetos nas imagens, de fazer tradução simultânea de voz para outros idiomas. Esse aparelho ainda traz acabamento em vidro e metal, vem com proteção IPM8 contra água e poeira. Ele já veio de fábrica com Android 14 e vai ser atualizado para até o Android 21. Junto com o Pixel 8, eram os únicos aparelhos com Android a terem 7 atualizações de Android, isso mudou recentemente com a chegada da família Galaxy S24 da Samsung, mas no caso do Pixel 8 e do Pixel 8 Pro, eles ainda trazem uma vantagem. Assim que chega uma versão nova do Android, ele já vai ser atualizado, a atualização é quase que simultânea. Então esse aqui com certeza vai ser o primeiro aparelho a receber o Android 15, juntamente com os futuros lançamentos aí do Google, e isso vai acontecer por 7 anos. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, mas antes, já sabe né? Vou pedir para você deixar aquele like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Begeeks a continuar crescendo. E olha, sua ajuda está sendo demais, o Begeeks não para de crescer. Com certeza isso acontece porque você deixa sempre os likes no vídeo, então continua clicando aí no gostei para ajudar. E você que ainda não inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torna-se Begeek você também. E aqui está a caixa do Pixel 8 Pro, e ela é pequenininha porque não vem carregador, ele suporta carregadores de até 30 watts, mas infelizmente ele não vem na caixa. Esse unboxing aqui vai ser Nutella, eu já abri a caixa aqui, já vi o conteúdo, mas é um Nutella bacana, porque eu voltei o aparelho, todo o conteúdo de volta para a caixa, então ela já foi aberta aqui, mas eu voltei para o estado original. E aqui do lado vocês estão vendo o Pixel 6 Pro e o Pixel 7 Pro, para a gente poder comparar o visual. Infelizmente o Pixel 6 Pro morreu, a bateria dele não está funcionando, precisa trocar, mas o Pixel 7 Pro está funcionando direitinho. Então vamos aqui conferir, essa versão que está comigo tem 12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Lembrando que ele traz versões com até 1 TB. Coloquei até a película aqui, que vem junto com o aparelho, e vocês viram que essa versão é na cor azul, que na verdade não se chama azul, se chama Bey, é o nome da cor aqui, é a cor Bey. Reparem que o resto da caixa aqui está tudo intacto, eu nem tinha tirado aqui para mostrar diretamente para vocês. Então aqui nós temos esses dois pequenos panfletos, aqui dentro dele tem a ferramenta de emoção do SIM card, aqui nós temos algumas informações regulatórias, nada mais do que isso. Aqui nós temos um adaptador de USB tipo A para USB tipo C, para você fazer a migração de dados de um smartphone antigo, então é legal que o Google coloque esse acessório, pena que não vem um carregador, né? E aqui nós temos o cabo USB tipo C nas duas pontas, está aqui, felizmente nada de carregador. E por fim, mais nada na caixa. E aqui o Pixel 8 Pro, vamos tirar a película, e vamos ligar o aparelho. Como eu já tinha ligado ele antes, ele já está configurado, então meu trabalho aqui vai ser bastante facilitado. Mas vocês viram que o resto dos acessórios estavam intactos, eu não tinha tocado ele um deles. Achei que o aparelho não ia ligar, mas está aqui o logotipo inicial do Google, e aqui mostrando os detalhes do aparelho. Ele traz a tampa traseira feita em vidro, e as bordas, assim como a moldura aqui das câmeras, é feita em alumínio. É bem curioso, né? O Pixel 8 Pro, ele tem muito do Pixel 7 Pro, do seu antecessor. Reparem como eles são bastante semelhantes, né? Mudou um pouquinho aqui no formato da moldura, e ele também está com aspecto mais arredondado, enquanto que o Pixel 7 Pro tinha um formato mais quadradão. Honestamente, eu prefiro o visual do Pixel 7 Pro, mas o meu preferido mesmo é o do Pixel 6 Pro. Esse visual mais quadradão aqui, eu acho mais legal. Inclusive, a moldura aqui toda feita em vidro, eu acho que é um formato que me agrada mais. O que é interessante desse tipo de moldura, que ocupa de ponta a ponta, é que quando você coloca o aparelho em cima da mesa, ele não fica bambu, ele fica retinho. Está vendo aqui? Ele não inclina. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Galaxy S24 Ultra, e reparem que ele, está vendo? Ele tem uma leve inclinação aqui nessa borda, por causa das câmeras que ficam desse lado. Com esse formato de moldura, quando você deixa o aparelho apoiado, ele fica completamente plano aqui, ele não fica sambando em cima da mesa. Isso aqui é um ponto positivo desse tipo de moldura. Fora que acaba sendo diferente do que a gente está acostumado a ver em outros smartphones. Isso aqui eu também achei bem legal. O aparelho não é muito leve, ele tem 213 gramas de peso, e tem uma espessura de 8,8 milímetros. Aqui nessa lateral, vocês podem ver o botão de liga-desliga, e também o botão de volume. Aqui na parte inferior, nós temos a porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações, e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. E olha, o Pixel 8 Pro traz áudio de qualidade. Aliás, toda a família Pixel sempre costuma se destacar na questão do áudio, principalmente nos graves. O aparelho é muito bom, daqui a pouquinho a gente dá uma olhada melhor aqui na qualidade do áudio. Na parte superior, nós temos aqui um microfone, e temos essa barrinha aqui, que na verdade é do sinal 5G Millimetric Wave, que é um tipo de 5G que ainda não existe aqui no Brasil, que precisa de antenas muito próximas para funcionar bem, mas traz velocidades altíssimas. Por enquanto, essa tecnologia está restrita a alguns países. Aqui nós temos a bandeja, e ela só traz slot para um chip, se eu não estou enganado. Vamos dar uma olhada aqui, para verificar. Está aqui, olha só. Desse lado não tem nada. Desse lado aqui temos a bandeja para um único chip. Ele não suporta dois chips físicos, nem tem entrada para cartão de memória. Você pode utilizar dois números diferentes, porém um deles precisa ser no formato E-SIM. Infelizmente, ele só suporta um chip físico. E aqui no detalhe, nós podemos ver a moldura. Aqui nós temos o flash de LED, e aqui também um sensor de distância. E ele conta com três lentes, mas é quase como se fossem quatro. A lente principal tem 50 megapixels, com abertura de 1.7. Ele traz uma lente telephoto de 48 megapixels, com abertura de 2.8 e com zoom óptico de cinco vezes. E traz também uma lente ultra-wide de 48 megapixels, com abertura de 2.0, ângulo de visão de 126 graus e com alto foco. Você pode utilizar essa lente ultra-wide para fotos e vídeos, através do modo macro. A tampa traseira do Pixel 8 Pro é feita em vidro, e nessa geração, o Google corretamente adotou aqui um vidro fosco. Isso dificulta a marca de dedos e arranhões. Aqui, com o Pixel 7 Pro e com o Pixel 6 Pro, já conseguiram notar que ele traz um vidro brilhante, né? E aqui no Pixel 8 Pro, eles passaram a utilizar um vidro fosco. Visualmente, até bonito no Pixel 6 Pro e no Pixel 7 Pro, mas esse tipo de vidro fosco dificulta demais marcas de dedos e arranhões. Então, o aparelho acaba ficando mais resistente, também com uma aparência mais limpa, o que eu achei muito bom. Aqui, mostrando o recurso de tela sempre ativa, que não vem habilitado para o padrão, mas você pode ligá-lo nas configurações. E o sensor digitais, ele fica em uma posição um pouco mais alta aqui na tela, isso não me agrada muito, porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para poder encontrar. Mas com o modo de tela sempre ativa, isso não é um problema, porque ele sempre vai mostrar a animação onde fica, né? A opção aqui, mas com ele desabilitado, confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de acertar aqui a posição. E olha, o sensor digitais está muito rápido, e isso é bastante positivo, porque as gerações anteriores do Pixel, eles traziam um sensor digitais que não era muito preciso, às vezes ele errava, ou era um pouquinho lento para desbloquear. E pelo visto, o Google resolveu isso nessa geração, já que ele está bastante rápido. Reparem que ele é praticamente instantâneo aqui, na hora de fazer o desbloqueio. E ele também conta com desbloqueio facial, existe a opção para você já pular a tela de bloqueio, quando utiliza o desbloqueio facial. E ele também é extremamente rápido, praticamente instantâneo aqui, na hora de desbloquear. A tela é um dos pontos altos aqui do Pixel 8 Pro, temos um display OLED de 6,7 polegadas, com a resolução de 2.992 x 1.344 pixels, com proporção de 20 x 9, e taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz. E realmente aqui, a taxa de atualização é bastante utilizada nesse aparelho. Eu percebi que quando você ativa a opção de deixar a taxa de atualização aparecendo sempre na tela, no momento que você não está utilizando o aparelho, que ele fica parado, quase sempre a taxa de atualização cai para 1 Hz. Então ela só atualiza uma vez por segundo, e com uma taxa de atualização menor, a tendência é de que se haja mais economia de bateria. Então quando você deixa muito tempo o aparelho nesse modo aqui, ele vai diminuir a taxa de atualização, e a tendência é que a bateria acabe apresentando uma autonomia maior, o que é bem legal. E ela pode pular para até 120 Hz. E temos aqui uma interface bastante ágil, bastante suave, e realmente gostei bastante aqui da minha primeira experiência com o Pixel 8 Pro. Mostrando as bordas, elas são extremamente finas, olha só como as bordas superior e laterais são simétricas, né? Se não forem simétricas é praticamente, mas acredito que elas sejam totalmente simétricas, e são bastante finas. E a câmera frontal com 10,5 megapixels, fica aqui nesse pequeno furo na tela. Aqui mostrando a borda inferior, essa é um pouquinho mais espessa do que as demais, mas também é bastante fina, e o aparelho traz aqui um excelente aproveitamento da área frontal. Os ângulos de visão também são excelentes, aqui mostrando para vocês. E essa tela traz um brilho típico de 1600 nits, mas que pode chegar até 2600 nits, quando você está utilizando o aparelho debaixo do sol. E olha, nos testes que eu fiz aqui, reparem que o brilho é extremamente forte. Nos testes que eu fiz aqui com o aparelho, ele tem uma excelente legibilidade, mesmo debaixo do sol, e é um dos aparelhos que traz o maior nível de brilho entre os smartphones. Só vai perder para os recém-lançados Galaxy S24, e também para o iPhone 15 Pro Max, que eu acredito que também traga um brilho um pouco maior. Mas olha, é excelente aqui o nível de brilho, acredito que ninguém vai reclamar do brilho máximo do Pixel 8 Pro, é realmente uma tela bastante brilhante. Deixa eu diminui-la aqui para poder continuar os testes, porque senão eu não vou conseguir usar o aparelho com brilho tão alto assim. E o aparelho já vem de fábrica com Android 14, e traz aqui uma interface com pouquíssimas personalizações, o que é se esperar do Android padrão, do Android do próprio Google. A interface tem algumas mudanças sim, não é uma interface 100% pura, traz aqui algumas modificações realizadas pela própria Google, mas basicamente é o Android padrão. Está aqui a gaveta de aplicativos, aqui a tela inicial, a configuração da tela inicial, os widgets para você adicionar, tudo parecido aqui com o Android padrão, mas ele traz algumas funções especiais, como por exemplo a possibilidade de trocar rapidamente aqui o papel de parede, e ele vai mudar completamente o tema, reparem aqui nesse novo formato, inclusive com efeito muito bonito quando faz a troca. Então é muito fácil você trocar o papel de parede pelos modelos que você utilizou recentemente. Ele consegue fazer facilmente a alternância, e reparem que quando eu troco o tema, até mesmo a cor de fundo aqui do menu de configurações, de alguns menus aqui de fundo, também ficam com um formato diferente. E aqui reabrindo alguns aplicativos, como a Play Store, por exemplo, para vocês verem como é que está a transição da interface, vamos abrir também o Gmail, está aqui mostrando o Gmail para vocês, abrir o aplicativo de fotos, o YouTube também, aqui o YouTube acho que é a primeira vez que eu estou abrindo ele, está aqui com o YouTube, e a interface é bastante ágil, bastante suave, com uma excelente fluidez, aqui abrindo também o YouTube Music, primeira vez que eu abro também o YouTube Music, está aqui, ele traz uma interface bastante ágil, com uma resposta muito boa, o aplicativo de mapas também é a primeira vez que eu abro, e esse é um aplicativo que está muito pesado, nos últimos testes ele tem apresentado bastante engasgos, está bem pesado, mas olha, aqui no Pixel 8 Pro, ele está rodando muito bem, está com uma excelente velocidade de interface. Aqui na multitarefa, a gente consegue acionar o modo de tela dividida, mas infelizmente ele não vem com suporte a aplicativos, e janela flutuante, por exemplo, dá para você alternar entre os aplicativos, tocando duas vezes aqui na barra central, e também é possível redimensionar, está aqui controlando o redimensionamento do aplicativo, então você consegue ter esses controles, eles permanecem na multitarefa, mesmo quando você troca de aplicativo, ou abre outro aplicativo, quando você voltar lá, os aplicativos em tela dividida vão permanecer, mas infelizmente ele não traz muito além disso, quando se fala em recursos de aplicativo, porém, ele vem aqui com alguns recursos avançados, quando se fala em fotos, então, por exemplo, a gente consegue aqui na parte de edição, fazer vários controles aqui na foto, você pode remover desfoque, fazer aqui um ajuste dinâmico, olha só como a aparência da foto mudou bastante, quando você usa esse ajuste, está aqui, tem ajuste automático, mas você pode fazer manualmente também, dá para você usar a borracha mágica, para poder apagar objetos, ele vai fazer a detecção, do que pode ser apagado, isso aqui é feito de forma automática, mas você pode manualmente também apagar os objetos, aqui ele está procurando sugestões, olha só, ele sugeriu aqui remover esses dois objetos, são duas pessoas aqui, vou removê-las, está aqui, ele apagou completamente o objeto, e eu posso também selecionar outros objetos, vou pegar aqui o carro, por exemplo, para poder apagar, está aqui, ele removeu o carro, vou remover aqui também o semáforo, e a placa de sinalização, então está aqui, todos os objetos removidos, então ele traz essa opção de apagar os objetos, e aqui eu vou deixar uma cópia salva, está aqui a cópia, e aqui a original, então ele consegue fazer a remoção dos objetos, e outro recurso legal, é que você pode utilizar o Pix 8 Pro, como tradutor, você pode conversar com pessoas em outros idiomas, e usar o Pix 8 Pro como intermediário, para que ambas consigam se entender, seja meu tradutor, para qual língua você gostaria de traduzir? Inglês. Tudo bem, o inglês. Olha só, então eu consigo conversar com outra pessoa aqui, em inglês, eu vou falar em português, e ele vai traduzir para o inglês. Sorry, Google, I don't understand your English, but I will rap with you. Desculpe, Google, não entendo o seu inglês, mas vou ajudar com você. Está aqui, ele consegue entender meu inglês, não é muito bom, estou aprendendo. Meu inglês, infelizmente, não é muito bom, mas estou treinando para isso. Ok, keep trying, training your English, ok? Ok, continue tentando treinar seu inglês. Saiu dois ok, mas tudo bem, vocês entenderam que ele traz esse recurso e ele é feito diretamente aqui no processamento do smartphone, utilizando a sua NPU. Então, temos esses recursos que o Google colocou no Pixel 8 Pro, é um recurso que pode ser muito útil em uma viagem, por exemplo, quando você estiver conversando com outra pessoa e até mesmo para você poder treinar o inglês. Então, é uma ferramenta bastante útil. E, já que estamos falando aqui de desempenho, vamos falar do Tensor G3, que é o chipset projetado pelo próprio Google e que está na sua terceira geração. O Tensor G3 traz nove núcleos, um chipset nona-core, bem diferente isso, né? Ele vem com um núcleo de alta performance da série Cortex-X3, rodando até 3 GHz, mais quatro núcleos de performance da série A715, rodando até 2.45 GHz, e mais quatro núcleos de eficiência energética da série A510, rodando até 2.15 GHz. E a GPU é a Immortales G71S MC10, que nome complicado, né? Uma GPU mais recente aí, e que apesar do nome estranho, traz um desempenho muito bom. O aparelho conta com 12 GB de memória RAM e traz até 1 TB de armazenamento no padrão UFS 3.1. O armazenamento é bastante rápido, mas está um passo abaixo, por exemplo, ao da família Galaxy S23 e S24, que vem com o armazenamento UFS 4.0. Temos aqui, sem dúvidas, um excelente chipset. Porém, comparado com outros chipsets atuais, como o Snapdragon 8G3, o Apple A17 Pro, o Tensor G3 fica atrás quando se fala em desempenho. Na verdade, ele vai até perder em desempenho para o Snapdragon 8G2. Isso é muito estranho para um chipset atual. Mas aqui a ideia do Google não é trazer o chipset mais poderoso, e sim trazer um chipset customizado e que vai sair bem em várias tarefas diferentes, como na questão do processamento neural. Aqui o foco do Google foi justamente na sua NPU, para poder fazer a tradução de idiomas, fazer a edição de fotos, sem precisar processar isso na internet, fazendo o processamento no próprio aparelho. Então, esse foi o foco do Google com o Tensor G3 do Pixel 8 Pro. Então, resumindo, ele vai trazer um excelente desempenho. Vocês viram aqui que usando os aplicativos, nos jogos, o aparelho conseguiu apresentar uma excelente performance, mas ele vai ficar um passo abaixo quando comparado em desempenho com seus principais concorrentes atuais. A bateria tem 5.050 mAh, é uma boa capacidade, até porque smartphones premium não costumam trazer baterias muito grandes, e ela é até um pouquinho maior, pouquinha coisa, mas é um pouquinho maior quando comparado com o Pixel 7 Pro. Ele suporta carregadores de até 30 watts. Ele também conta com suporte a carregamento sem fio, de até 23 watts, aqui ele mandou muito bem, e também traz suporte a carregamento reverso sem fio. Possui porta USB tipo C no padrão 3.2, então a sua conexão USB-C é rápida. E ele também vem com Bluetooth 5.3, traz o NFC, e suporte o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7. Um dos pontos fortes do Pixel 8 Pro são o seu conjunto de câmeras, principalmente para fotos. Temos aqui um sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.7, câmera ultra-wide de 48 megapixels com abertura de 2.0, ângulo de visão de 126 graus, e com alto foco, que permite utilizar essa câmera para fotos e vídeos, também no modo macro, que pode ser acionado tanto manualmente, quanto no modo automático. Ele traz uma lente telephoto com zoom de 5x, também de 48 megapixels, e com abertura de 2.8. Câmera frontal tem 10,5 megapixels com abertura de 2.2. Todas as lentes aqui trazem o suporte ao alto foco, incluindo a câmera frontal. O aparelho consegue filmar em até 4K 60 quadros com todas as lentes, ou todas elas também conseguem filmar em 4K 30 quadros com HDR10 Plus habilitado. Esse modo só funciona a 30 quadros, e todas as câmeras trazem o suporte a esse recurso. Ele também conta com o modo noturno automático, e que funciona muito bem aqui nesse aparelho. Para fotos, o Pixel 8 Pro é um dos melhores aparelhos que eu já testei, ele consegue fazer fotos com qualidade excelente. Para vídeos, ele também é um aparelho incrível, mas aqui eu já acredito que ele fique um passo abaixo dos iPhones e também da família Galaxy S. Mas ainda assim, traz um resultado excelente, eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O aparelho também traz suporte à câmera lenta, time-lapse, traz aqui desfoque automático, e ele conta com um recurso para transformar um vídeo comum em vídeo HDR. Para isso, ele vai fazer o processamento na nuvem, você tem que fazer o vídeo no modo tradicional, e ele vai otimizar esse vídeo depois que fizer o upload para o aplicativo Google Fotos. Inclusive, esse modo otimizado pode ser utilizado tanto para transformar vídeos normais em vídeos HDR, como para melhorar a qualidade de iluminação de vídeos realizados em situações de pouca luz. Eu ainda não vi o resultado desses vídeos, desse modo otimizado, mas assim que tiver, eu deixo exemplos aí para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio do Pixel 8 Pro, ele é estéreo, é alto, e a qualidade é excelente. Um dos melhores smartphones quando se fala em áudio aqui. Ele traz graves muito bons, o som é bem corpado, o volume superior parece ter um volume um pouco mais baixo em relação ao inferior, mas a qualidade funciona, principalmente nos graves. É um dos smartphones que mais me agradou quando se fala em áudio. Aqui mostrando o display de 6,7 polegadas, essa tela OLED traz resolução Quad HD+, bordas muito finas, brilho máximo de 2400 nits e ainda conta com suporte ao HDR10+. Os ângulos de visão são excelentes, as cores são vibrantes e no geral gostei demais da qualidade dessa tela. Em termos de proteção, o Pixel 8 Pro traz o Gorilla Glass Victus 2 tanto na sua tela quanto na tampa traseira. E o aparelho também vem com proteção IP68 com trago e poeira. Ele pode ficar submerso em até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos. Apesar de ser um smartphone excelente, infelizmente o Pixel 8 Pro não é um smartphone para nós brasileiros. Isso porque ele não é vendido oficialmente aqui e só é possível comprá-lo via importação. E normalmente o preço desse aparelho é muito salgado. Mesmo nessa versão mais básica com 128 GB de armazenamento, é difícil você encontrar esse aparelho por menos de 7 mil reais. Lá nos Estados Unidos é possível encontrá-lo por 799 dólares. Claro que sem contar os impostos, com os impostos dependendo do estado que você comprar, você vai pagar uma taxa entre 0% e até 10%. Então varia bastante, mas o preço padrão dele é de 799 dólares. Na verdade é de 899 dólares, mas ele está em promoção saindo por 799 dólares. É uma pena que seja um aparelho difícil de encontrar com um preço legal aqui no Brasil. E normalmente com 7 mil reais existem outras opções tão boas ou até melhores do que o Pixel 8 Pro, como por exemplo a família Galaxy S23, os recém-lançados Galaxy S24 também já é possível encontrar nessa faixa de preço, o Ultra infelizmente ainda não, mas o normal e o Plus você já consegue encontrar pelo mesmo preço. São aparelhos que no mínimo vão bater de frente aqui com o Pixel 8 Pro, mas em vários pontos eles serão até superiores. Ainda vão trazer as mesmas 7 atualizações de Android, que é um dos destaques aqui desse aparelho. Em todo caso, o Pixel 8 Pro continua sendo uma excelente opção, mas não aqui para o brasileiro. pelo menos não no preço que a gente consegue encontrar via importação. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito se inscreva e torna-se bem geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho